Milagres 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 Cantarei milagres Porque só Tu és O Deus e milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Seu Deus caminhava em meio a multidão Estava ali à beira do caminho então A mulher que há doze anos parecia De uma hemorragia com ela sofria Mas sou do que tinha boa medicina Mas sou do que naquele dia passaria Por todo poderoso ouvinte na jaré Então sou da fé Trocou na geste de Jesus E o milagre aconteceu Porque a medicina já desencadou Trocou na geste de Jesus E o milagre aconteceu Milagres Viver em milagres Cantarei milagres Porque só Tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Onde o discípulo do Jair Se deparou com o funeral E uma mulher que ali Havia enterrado o seu marido E agora o seu filho Pois se libera A copa protesta a estrada E os cordeiros Como os marinheiros E fazer Não sabia que o enterro Naquele dia Não iria acontecer Jesus o funeral E não mandou parar O corpo das de mim E o corpo mandou levantar E o homem ali Jesus ressuscitou E a multidão É o marido Começou o original Milagres Viver em milagres Cantarei milagres Porque só Tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Seja curado Seja renovado Todo o tempo Hoje ele está sendo cancelado Opa, tenta, toda a palma Viver em tua casa Nós temos no eterno Nos tempos quebrados Passos de morte Pega terra agora Toda a eternidade Pega terra agora Corre o alto e sal Na quebrada lá na cruz Receba o Teu Que mata Porém nome de Jesus Seja curado Seja renovado Todo o tempo Hoje ele está sendo cancelado Opa, tenta, toda a palma Viver em tua casa Tanta, toda a palma Viver em tua casa E você só se liberar Passos de morte Pra tudo que eu amore Toda a eternidade Pega terra agora Corre o alto e sal Pega terra na cruz Receba o teu bilagre Porém nome de Jesus Amor Novo Pega terra E pedem milagres Ele tem milagres Cantarei milagres Porque só Tu és o Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Porque só Deus faz milagres